Pessoal, estamos aqui com mais Dragon Ball FighterZ para mostrar os dois personagens que eu não mostrei para vocês, o Android 17 e o pai do Frieza. Então hoje a gente vai dar um confere no Android 17 que veio aí já tem um tempinho, mas que eu não havia feito vídeo, beleza? A gente já mostrou o Jiren recentemente e a Videl que vieram no segundo pack de personagens, que ainda faltam quatro novos personagens para serem lançados. E se você não viu, não se preocupa, no final desse vídeo aparece um botãozinho para você clicar aí na playlist para poder assistir todos. Vamos acompanhando lá até o final, beleza? Vamos lá na batalha. Eu vou iniciar do mesmo jeito que a gente tem feito nos últimos vídeos. Eu vou botar os carinhas aqui, a força do computador, em 1 para a gente poder testar com tranquilidade todos os golpes. Depois a gente volta aqui, muda e faz uma batalha decente, beleza? Android 17 que antes já tinha feito parte da história do jogo e que também estava presente aqui junto com o Android 18. E aí agora eles separaram e ele vem aqui como personagem jogável completo. Vamos selecioná-lo e vamos ver. Ele tem disponível aqui algumas cores diferenciadas, são seis packs de cores. Vamos nessa aqui. Acho que essa é a cor dele no super, né, caras? Comenta aí se essa é a cor dele no super, porque eu me lembro que ele tinha uma cor diferente no Dragon Ball Z. Ou estou viajando na batatinha. Mas de qualquer forma, vamos aí fazer uma batalha de androides. Vamos botar o Android 18 como personagem aí e os dois brigando loucamente. Vamos para o campo rochoso e ver os golpes do 17 sozinho. Será que ele vem junto com a 18? Como a 18 vem junto com a 17? Vamos ver. Ela vem junto com ele também, né? Tá certo então. Vamos ver o que é capaz de fazer. Tô apoiando pra mim mesmo. Vamos encher a nossa barra aqui. Olha lá, maravilha. Sete barras. Vamos começar testando o primeiro golpe dele, cara. Obviamente não. Ele tá sozinho nessa. Vamos lá. Golpe X. Sempre precisa pedir ajuda, porque eu não posso me ajudar. Hum. Calpinho aqui. Ok. Vamos ao primeiro golpe que gasta uma barra. Só pra gente ver como é. Para de ir pra trás. Espera. Não foi isso. Não encaixou o golpe. Mas a gente pode ver aí o ataque do... Não tá encaixando os golpes hoje, gente. Tá difícil. Mas a gente vai conseguir. Aí, foi. Massa, cara. E arranca bastante. Vamos ver então agora o golpe dele de 3 barras, cara. Bem louco também. E não dá pra ver sequência de nada, então vamos terminar com o golpe de 3. De 3 barras. Esse aqui não mata. Ele deixa no Life Fear. Então vamos lá. Vai entrar. Vai encaixar. Uh. Ele dá um salto pra metade do ar, né? Pro mid-air ali. Eu achei que eu tinha usado o golpe no ar, mas não. Isso é adaptar ao combate. Android 17. Win. Uma vitória incrível, né? Vamos dar uma revanche. Sou bem confiante no meu figurino. Vamos lá. Vamos na revanche pra gente poder ver a sequência de ataques normal dele. Vamos ajeitando a luva. 18. Esse uniforme eu acho mais legal. Essa roupa dele aí com cachecol e tal. Bom, vamos lá. Começa apanhando. Vamos lá. Uma sequência de quadrado. Bacana. Agora é a sequência de triângulo. Ah lá, ela termina com o golpe de uma barra e gasta realmente uma barra. Legal. E arranca bastante, inclusive. Vamos ver ele com bolinha. Que binguda é essa, cara? E vamos finalizá-la com um incrível ataque de três. Vamos lá. Vamos lá. Bacana. Tá ouvindo isso, cara? O silêncio de meus inimigos. Pois é. Bacana. Mais uma vitória. O Andrade 17 veio. Junto com o Cooler aí como parte do primeiro pack de personagens que acrescentava seis novos personagens ao jogo. Agora a gente tem mais um. Oito novos personagens ao jogo. Agora a gente tem mais um que vai acrescentar seis. Sendo que dois já foram acrescentados. O Jiren e a Videl. E aí tem mais quatro vindo aí. Sendo que a Videl vem com o Great Siaman ali junto. Igual o Android 17 vem com o Android 18. Vem com o 17. E aí agora o 17 tá separado. Vocês entenderam, né? Vamos então agora mudar a dificuldade. E ver o que vai rolar. Hoje eu tô me sentindo um pouco mais ousado. Então a gente vai fazer 60. Ao invés de 50 que a gente venceu. E ao invés de 80 que a gente foi massacrado nas últimas gameplays. Sessentinha aí. Vamos de Android 17 contra Cell. Será que vai ter alguma interação entre eles? Eita. Vamos ver. Mundo do Kaioshin. Ó, que loucura. Acho muito legal as interações entre os personagens. Quando eles se conhecem, eles ficam ficando ideia. Vamos lá. Não vamos segurar nada. Nós não somos o Android 17 que ele conheceu. Estamos mais fortes, Cell. Vou pra cima. Estamos lutando mais ou menos por enquanto. Uou. Essa é nova, hein? Um ataque que ninguém esperava. Uou. Eu também não esperava isso. Peitei o ataque do Cell. Como se houvesse agora mais. A vingança nunca é plena. Mata a alma em venena. Hé. Essa aí já é genérica. A vitória, ele não fala necessariamente pro Cell. Eu não tinha nada. Eu também tenho um bom movimento. Ok. 60 a gente venceu. Então bora 70. Maravilha. O Android 17 interagiu com mais quem, cara? Isso que a gente possa... Vai nos comentários aí que a gente possa ter alguma interação. Acho que o Trunks, né? A gente teve uma interação entre eles aí. Vamos ver. Vamos atacar e vamos ver se eles vão conversar entre eles. O que é isso? Ou se você não vai mudar, você escolhe onde? Tô louco, mano. Que aleatório. Super Saiyajin não é um único que a Son Goku, assim, está aqui mesmo. Ah, lá. Ele fez uma referência ao fato do Goku que eles achavam que o Goku era Super Saiyajin. Enfim, enquanto Adore falou das plantinhas. Seria isso uma referência à conversa dos dois? Eu não lembro da conversa dos dois. Tá em 70, velho A gente não pode estanejar Segura! Toma meu golpe, Trunks É isso aí, um chute na cara Não pode se empolgar, cara Não, não, não Será que a gente enfrenta o 80? Vamos lá Interessante, esse aí ele já fez uma referência ao fato Ok, bem japonês isso aí, né Tava me dando nos dedos, aí eu fiz o que eu achei que eu tinha que fazer Algum problema? Me encarar então Maravilha, vamos em 80 agora, cara Me sinto tipo Toguru e Hakusho, né Agora eu vou usar o meu 80 de força Agora é 90, agora é C, agora é 720 Agora é 720 mil por cento de força Agora já tá um poço de músculo destruído Bom, vamos lá, cara O Andoia 17 interagiu com mais quem? Vamos botar ele interagindo com, sei lá O Kuririn no nível 80 Acho que vai ficar da hora, hein Vamos lá Que bizarro, cara Uou Que engraçado O Kuriri, coitado. Já começa estragado, mas ele tá em 80, velho. Significa que ele tá boladaço. É tipo o universo onde o Kuriri é o deus da destruição. Ele acertou um golpe na gente e ele tem que acertar um nele, cara. Tá dando... Dá-lhe counters. Uh, delícia. Toma essa. Segura essa, Kuriri! Uh! Ah, defendeu. Nossa! Tô na bacia das almas, mas ainda não morri. Vai, 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 pega! Nossa, acertou ele, cara. Agora eu morri. E assim, humilhados pelo Kuriri, a gente... A gente manda bem. 80 não foi uma boa ideia. No próximo vídeo, a gente testa o Cooler, caras. Obrigado por terem assistido. Me comentem aí o que vocês acharam do Odó 17 separado. Gostaram? Tô curtindo dos personagens? Tão achando que eu sou personalizado o suficiente? Bota a opinião de vocês. Manda um oi. Faz qualquer coisa. Bota a hashtag Kuririn. É o rei, deus da destruição aí nos comentários. Não esquece de me seguir no Twitter e no Instagram, principalmente. Tem muita coisa lá que não rola aqui no canal. E eu espero vocês pular. E deixar fazendo lives na Mixer todos os dias. De segunda a sexta, no caso, né? Então veja o primeiro comentário fixado aí pra mais informações pra você acompanhar junto com a gente. Valeu, obrigado! Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Tchau!